Olá, quase tudo pronto para a partida, todas alinhadas. Atenção, foi dada a partida para Brutas Cup Londines de Stave, versão 2018, prova de Grupo 1. Pedra na ponta, 5 na manta, Rosibone Preto, Ander, Gadot, número 11, Mano Boy, que ocorre na cabeça em segura, número 10, Argentine, Brutas, correndo em terceiro, com a Peltas, uma tomada terceira. Na primeira passagem, o espirame, o motopismo, passou para a quarta, Brutas, se atrasou para a quinta, e em sexto vai aparecendo, agora Pedro Champagne, problemas nos paus. A sétima quarta, Midnight Bissou, em oitavo, Verde Stave, e a nona quarta, a competidora Velha do Rio, e a décima por dentro, número 13, Laforte, o último quarta, 2 e 3, a Xilin, Wao, Keti, que elas vão buscar a reta, a posta da ponta, 5 na manta, Ander, Gadot, mantendo um correnteiro, Monabé, com o Mono Boy, que ocorre em segundo, Beltisman, terceiro, pegar uma reta, a posta na ponta, e o Ander, Gadot tem um correnteiro, Mono Boy, que é em segunda, Beltisman, terceiro, Brue, e Plase, correm em quarto, o Champagne Problem, correm em quinta, o motopismo, pelo centro, em sexto, Midnight Bissou, em sétimo, Verde Stave, correm em oitavo, Verde Rui, e nono, Laforte, em décima, o último quarta, Raul, Keti, e na ponta, Ander, Gadot, mantendo um correnteiro, Mono Boy, que é o correm em segundo, Beltisman, terceiro, Brue, e Plase, em quarto, em quinto, o motopismo, em sexto, o Champagne Problem, entrada pela grande curva, na ponta, Ander, Gadot tem cabeça, a frente, Mono Boy, que é, já botulado, já empregado, Mono Boy, que é por fora, vai tentar a primeira colocação, sobre o Ander, Gadot, por dentro, Mono Boy, que é, tem cabeça, para a quarta, Midnight Bissou, lá para fora, passou para a quinta, o Beltisman, se atrasou para a sexta, o Ferro, o Sérgio, correm em zétimo, ao contornar, na curva de chegada, da Brita, Scoop, Londinos, de Stave, em 2018, contorno, na curva de chegada, e quinta, não, pela rede, não, virou na frente, Mono Boy, que é, manda em cabeça, pescoço, no meu corvo, um correnteiro, na Argentina, Brue, e Plase, em segunda, Midnight Bissou, aqui para fora, correm em terceiro, Ruan, de Gadot, vai passando, o motopismo, para a quarta, Ruan, de Gadot, se atrasou para a quinta, Ruan, de Gadot, aparece, tomando a quinta, e tentando a quarta, na ponta, Mono Boy, que é, tem dois corpos, vantagem, Brue, Plase, corre na segunda, Midnight Bissou, em terceiro, Ruan, de Gadot, a Xenina, vem voando por dentro, vai tomando a terceira, vai tentando a segunda, e vem passando, vem voando por dentro, Ruan, de Gadot, na ponta, Mono Boy, que é, tem vantagem, cruzando a fita, na Mono Boy, que é, voando por dentro, o undergadu, Midnight Bissou, Brue, Plase, e as dezenas, vamos aguardar, vitória, portanto, da competência da Mono Boy, com uma fêmea, relação de três anos, americana, nascida em Kentucky, nos Estados Unidos, na América, para a premiação de Londinas, tapizada na Brumette, por Henry Huggers, a criação de FBF, LRC, propriedade de Michael Dub, e Mono Boy, Stables, LRC, trabalhando para Brad Cox, já que o Florent, Girox, tem primeiro de 40, e nove, setenta e nove, porta de Giorgio, da União dos Estados Unidos, da América, vitoriosa, Mono Boy Girl, levando a Brutas Cup, Londinas, desde o fim de 2018, uma prova de grupo, um abraço a todos, e até a próxima, se Deus quiser, se inscrevam no canal, Turve em Ação, muitas emoções para vocês, provas internacionais e nacionais, e também provas no túnel do tempo, até a próxima. Tchau, 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 Tchau,